E aí pessoal, tudo bem? Mais uma ótima recomendação de quadrinhos para vocês aqui no canal Me Gusta Quadrinhos. Para quem está estranhando que eu sempre falo bem de quadrinhos aqui, eu vou dar uma pequena e rápida explicação. O que acontece? Primeiro, eu pesquiso um pouco antes de ler algumas coisas, antes de comprar principalmente. E segundo, eu tenho sorte. Terceiro, se eu começar a ler alguma coisa que não é legal, eu paro e acabo não fazendo vídeo, porque eu não li tudo e não me interessa e, tipo, dane-se. Então é por isso que os vídeos que vocês veem aqui, 99% vão ser de coisas boas e que eu recomendo. O que eu faço, geralmente, é dizer para que tipo de público que ele interessa mais. Beleza, então? Então vamos falar agora de Lumberjanes. Lumberjanes é uma série de quadrinhos da Boom Studios, que lançou pelo subnome da Boom Studios, que é Boom Box. A Boom Studios, para quem não sabe, publica Hora de Aventura, Bravest Warriors, Regular Show, entre muitos outros quadrinhos desse estilo desenho animado da Cartoon Network. Então Lumberjanes, como você já pode imaginar, é bem nesse estilo. Por exemplo, pensem em um desenho bem louco, bem divertido e engraçado. E com uma dosezinha, aquela coisa meio inocente, infanto-juvenil, mas que agrada também ao pessoal de 20 e 20 e poucos anos. A série foi criada por Grace Ellis e Shannon Waters. E tem como escritores Noelle Stevenson, Grace Ellis, Shannon Waters e Faith Erin Hicks. E como artistas tem Brooke Allen, Brittany Williams, Amy Fleck, Faith Erin Hicks, Becca Tobin, Carolyn Nowak, Felicia Chew e T. Zizk. A história é sobre um grupo de garotas que estão num acampamento de verão para escoteiros, um scout camp, só para garotas. Então, estranhas criaturas com três olhos começam a aparecer e alguns eventos sobrenaturais começam a acontecer ali. Essa série começou planejada como uma série em oito partes, mas logo virou uma série regular porque foi muito bem sucedida. Vendeu muito bem e ficou muito popular na internet. Tão popular que eu, mesmo não pesquisando, aparecia no meu Tumblr, no meu Twitter. Sempre tinha alguém comentando, sempre tinha algum blog recomendando e eu tive que ler porque não dava mais. A série já está com dez ou onze edições, sendo que as primeiras oito formam um arco fechado, que é o planejado originalmente. A história acontece em um scout camp só para garotas, em que as crianças que estão lá são conhecidas como Lumberjane Scouts. E cinco dessas, que são da cabana Roanoke, são Joe, April, Molly, Maul e Ripley, veem uma mulher velha misteriosa transformando-se em um urso e acabam seguindo ela para a floresta. Encontram um grupo bem hostil de raposas de três olhos, começam a lutar contra elas, elas desaparecem no ar e depois acabam fugindo. E ao longo da história, aparecem mais animais de três olhos, elas vão ganhando várias badges das Scouts, aquelas medalhas que os escoteiros ganham. Isso é uma coisa muito comentada nos quadrinhos, as medalhas que elas têm e tudo mais. E ao longo da história, são apresentadas algumas outras garotas de outras cabanas, digamos. Assim como temos contato com a Rose, que é a mestre do acampamento, e Jane, que é a líder daquela cabana da Roanoke. É uma história que, nossa, me lembra muito Gravity Falls, por causa daquele negócio afastado e cheio de sobrenatural. Não é, assim, me lembra no estilo um pouco, não é que é bem Gravity Falls da vida, mas lembra. E misturado com alguma outra coisa que eu não sei explicar. Mas digamos que é engraçado. Sou obrigado a recomendar esse quadrinho pra todo mundo que gosta de Hora de Aventura, Gravity Falls, esses desenhos que estão na moda hoje. Pra quem não é fã desse material mais jovem, uma coisa um pouco mais ingênua, assim, eu não sei. Eu recomendo dar uma olhada, é claro, mas se você é fã de Hora de Aventura, Gravity Falls, Bravest Warriors, entre outros, assim, que saem pela Boom Studios, eu recomendo ler Lumberjanes, porque é muito legal. Infelizmente eu não posso falar muito pra não dar spoiler, mas fiquem aqui com a dica. Até agora, na história eu já vi yetes, já vi alguns animais normais, mas com três olhos, já vi um monstro no lago, já vi estátuas que atacam as garotas, já vi um monte de quebra-cabeças que elas têm que resolver, já vi muita coisa, assim, divertida, inclusive deuses gregos envolvidos na história. Então, fica aí a dica. Oito edições, o primeiro arco de história de Lumberjanes. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.